Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Agradecemos aos nossos alunos, aos nossos padrinhos e pais, ao nosso regente, pela luta, pela banda, diante de todas as dificuldades, Deus nunca desistiu de nós, e nem desistirá! Então, recebam com muito carinho a Banda Balmuki, começando a sua apresentação a partir de agora! Em julgamento, Banda Balmuki! Banda Balmuki, Banda Balmuki, Banda Balmuki! Banda Balmuki, Banda Balmuki, Banda Balmuki, Banda Balmuki! Banda Balmuki, 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 B Tchau, tchau. 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 Tchau.